Para nós é o prêmio mais esperado de todo ano, sem dúvida o time fica muito feliz, muito contente, a gente luta isso de coração durante todo o ano, então acho que é um significado muito importante para a gente, que demonstra todo um trabalho que foi feito, de relacionamento com os clientes, de prospecção, então é um mérito do time de vendas, do time de pós-vendas, ambos os times lutando, defendendo as nossas marcas com muito orgulho, então é um prêmio muito esperado porque ele realmente simboliza muita coisa, simboliza o empenho, a dedicação de todos, então é com muita emoção, o time ficou realmente muito emocionado, a gente fica numa expectativa muito grande, nos preparativos para vir para essa celebração, e sem dúvida, pelo segundo ano consecutivo, que nós conseguimos conquistar um bicampeonato, uma disputa muito acirrada com o nosso principal concorrente, então a gente fica realmente com um sentimento de ir para casa extremamente felizes, de um trabalho bem realizado, e nos dá motivação para continuar, seguir em frente, para buscar os próximos, é isso, muito obrigado.